Alô, Vasco Brusque, Primeira Capitania! É tudo nosso! Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Torço pro Vasco, de noite ou de dia, eu sou Vasco Brusque, Primeira Capitania. Jogo do Vasco, reunião, casa lotada até parece o caldeirão. E se saibou, tudo incendeia, pra cima Vasco eu me sinto na barreira. Sou vascaíno, eu sou bacalhau, carrego a cruz e também faço social. Vamos lá! Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Não importa o que custe, eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vasco Brusque. Torço pro Vasco, de noite ou de dia, eu sou Vasco Brusque, Primeira Capitania. Jogo do Vasco, reunião Casa lotada até parece o caldeirão E se sai voo, tudo incendeia Pra cima Vasco eu me sinto na barreira Sou vascaíno, eu sou bacalhau Carrego a cruz e também faço social Não importa o que custe Eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vascus Não importa o que custe Eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vascus Não importa o que custe Eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vascus Não importa o que custe Eu sigo o Vasco por amor, eu sou Vascus Essa é uma homenagem do MC Charles CBC A Vascus, primeira capitania Aqui é Vasco! Uhul ! Uhul ! Uhul ! Uhul ! E aí